O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta segunda-feira, 26 de agosto. Começa esta semana Jogos Paralímpicos de Paris com 22 atletas no Rio de Janeiro. Vila Olímpica da Zona Oeste oferece vagas para crianças, adultos e pessoas com deficiência em diversos esportes. Rio das Ostras, no litoral fluminense, terá espetáculo de dança com músicas de Roberto Carlos. O Bom Dia Alerj começa agora. Bom Dia! O Maricá é o grande campeão da Série A2 do Campeonato Estadual e ano que vem estará na Elite do Futebol Carioca. O repórter Paulo Vitor Viviani acompanhou a partida e traz as informações. Olá, para você que acompanha a TV Alerj, uma linda festa aqui no Estádio Municipal João Saldanha. E o time da casa, o Maricá, vai disputar a Elite do Campeonato Estadual em 2025, após vencer nos pênaltis a equipe do Olaria. Com destaque para o goleiro Dida, que pegou duas penalidades, e para o já experiente Sandro Silva, que marcou o gol, que deu o título à equipe do Tsunami. Gol do sonho! Parabéns ao Maricá, que fez uma brilhante campanha. E para que as partidas do campeonato chegassem até você, foram mais de três meses de muito trabalho e 30 profissionais envolvidos em cada transmissão. Conta essa história aí para a gente, PV. Editor, vamos aproveitar esse fundo verde aqui atrás e me leva até o dia 19 de maio, lá no Estádio do Trabalhador, em Resende. A primeira rodada da competição e que teve o jogo entre Resende e Americano, transmitido aqui pela TV Alerj. Gol do Resende! Daquele 19 de maio até hoje, 26 de agosto, foram 16 jogos transmitidos pela TV Alerj. Todas as torcidas aproveitaram as emoções que vinham direto do estádio. Bangu, Maricá, Olaria, Cabo Frio, Petrópolis, Saquarema e Nova Iguaçu. Viajamos todo o estado do Rio acompanhando a Série A2 do Campeonato Carioca. A cada jogo, os torcedores ficavam na expectativa daquele já conhecido grito de gol. É legal demais transmitir, é o que eu faço, é o que eu escolhi para a minha vida, né, narrar futebol. E com essa estrutura que a TV Alerj ofereceu, foi ainda melhor. E que bom, né, que saíram vários gols e que hoje a gente teve essa emoção na disputa de pênaltis, né. Para o torcedor, a disputa de pênaltis, o torcedor dos times, é um momento de tensão, fica ali roendo a unha. É o que o narrador mais gosta, né, que aí você brinca com essa tensão, você vai navegando por essa tensão com o torcedor, é legal demais. Todas as jogadas foram analisadas minuto a minuto por nossos comentaristas. Nenhum lance foi perdido. Com toda a estrutura da TV Alerj que nos proporciona os momentos em que a gente consegue visualizar cada detalhe do jogo, né, e estar presente nesse momento foi uma forma em que a gente conseguiu ter uma experiência muito boa e eu sou muito grato de tudo que aconteceu comigo aqui dentro da TV Alerj. A série A2 esse ano com equipes muito fortes. Parabéns ao presidente Rodrigo Bacelá, toda a mesa, aos deputados, à TV Alerj pelo trabalho que realiza. E assim vamos conquistando muito mais e dando espaço e oportunidade às pessoas de assistir os eventos. Uma das inovações nessa cobertura foi a estreia de uma comentarista no nosso time. Sinto muito honrada e lisonjeada de poder ter feito parte dessa história com uma mulher, a primeira mulher, né, a estar na casa aqui na bancada da TV Alerj. Mas para que essa transmissão chegasse até você, a cada jogo, 30 profissionais trabalhavam para garantir a qualidade na cobertura. Nossa equipe se dividiu em várias frentes, no estúdio, no suíter, na unidade móvel lá no estádio e no campo, é claro. Eu espero, né, será que vem aí, não, uma B2, uma B1, né, que vem aí muitos campeonatos ainda pela frente para a gente poder transmitir. Que a gente possa continuar aproximando, né, as divisões inferiores do Rio de Janeiro, do torcedor carioca, fluminense, e dando essa visibilidade, né, que é importante, porque eu acho que esse é o principal propósito, né, dar essa visibilidade, fortalecer os times de menor investimento no Rio de Janeiro. Porque a gente vê hoje, né, a gente tem vários times fortes em São Paulo, e a gente precisa disso também aqui no Rio de Janeiro. Então, quanto mais, um Maricá, por exemplo, que é um time que, organizado, que não subiu à toa, é um time com uma estrutura e um investimento grande, então, quanto mais times como esse a gente tiver, vai ser melhor, vai ser muito bom para o futebol carioca, que a gente possa, então, continuar transmitindo, e quem sabe também a gente não possa chegar ali, botar o nosso pezinho também na primeira divisão. Afinal, se o futebol é o esporte do povo, a TV do povo não ficaria de fora. Parabéns a todos os profissionais envolvidos pela brilhante transmissão. E vamos agora ao nosso Giro de Notícias de hoje. Começam nesta quarta os Jogos Paralímpicos Paris 2024, com 4.500 atletas competindo em 22 esportes. Dos 279 atletas brasileiros presentes na competição, 22 são do Rio de Janeiro e levaram muita animação para Paris. O presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro, Misael Conrado, está otimista em relação aos resultados. Nós trabalhamos muito, desde os atletas, as equipes multidisciplinares, os profissionais do Comitê Paralímpico Brasileiro, e a expectativa agora é a melhor possível. O grande termômetro que nós temos para os Jogos Paralímpicos são os últimos mundiais. E se nós avaliarmos os mundiais em que o Brasil disputou nos últimos anos, especialmente aqueles dos esportes que colocam mais medalhas em disputa, como, por exemplo, é o caso do atletismo, que o Brasil se sagrou vice-campeão mundial nas duas últimas edições, superando, inclusive, a China em número total de medalhas em 2023 e conquistando o maior número de medalhas de ouro de todos os tempos no Mundial de Cuba em 2024. A natação da mesma forma. O Brasil teve uma participação muito boa, ficou em quarto lugar no Mundial de Manchester, mas com um número significativo, 46 medalhas no total, 116 de ouro, uma participação também muito positiva. Outras modalidades, como futebol de cinco, como taekwondo, canoagem, triatlo, enfim, diversos outros esportes que o Brasil também obteve resultados expressivos, nos faz crer que o Brasil realmente vai fazer uma participação épica. A gente tem, no nosso plano estratégico, formulado lá em 2017, a meta é de conquistar entre 70 e 90 medalhas e de ficar entre os oito primeiros. Mas a nossa real expectativa é de que o Brasil possa fazer em Paris a melhor campanha de todos os tempos. Enquanto isso, por aqui, a Vila Olímpica Dias Gomes, em Deodoro, na Zona Oeste do Rio, está com 1.752 vagas abertas para crianças, adultos e pessoas com deficiência. As modalidades são as mais variadas, de iniciação à dança para crianças pequenas ao pilates, passando por jiu-jitsu, kickboxing, natação, hidropower, desenvolvimento motor, vôlei, futebol, futsal e ginástica artística. As inscrições são feitas na Secretaria da Vila Olímpica, na estrada do Camboatá, sem número, de segunda a sexta, das oito da manhã às cinco da tarde. As canções que você dançou para mim, espetáculo de dança com músicas de Roberto Carlos, está chegando a Rio das Ostras para duas apresentações gratuitas, dias 30 de agosto e 1º de setembro, no Teatro Municipal Joel Barcelos. Bailarinos da Focus Companhia de Dança contam, numa narrativa coreográfica, uma história que atravessa as décadas de 60 e 90, usando quase 80 canções de Roberto Carlos como fio condutor. A montagem de Alex Neural explora emoções que vão de amor à amizade, passando por momentos de ternura e humor, com figurinos onde o azul predomina, bem de acordo com o universo do rei Roberto Carlos. Os ingressos são limitados e já podem ser retirados no site do Simpla. O agosto lilás é o mês dedicado ao combate à violência contra as mulheres. O Disque Denúncia Mulher promove uma ação sociocultural no Metro Rio. O repórter Rui Guilherme está na Estação Carioca e traz todos os detalhes. Bom dia, Rui! Bom dia para você, Vicente, para os telespectadores da TV Alerj, realmente um mês importante e uma campanha também importantíssima para as mulheres. Ao meu lado está a Cíntia Brum, que é a gerente do Disque Denúncia Mulher. Bom dia, Cíntia. Em que consiste essa campanha? Bom dia. A nossa ação de hoje tem o intuito de divulgar o Disque Denúncia Mulher, porque o Disque Denúncia já existe há quase 30 anos aqui no Rio de Janeiro, mas nós notamos que o crescimento do número de casos de violência contra a mulher é necessidade de trabalhar um programa específico para esse tema tão importante para a sociedade. E casos, mesmo com a Lei Maria da Penha, continuam existindo. Daí essa importância desse programa, a importância também das mulheres colaborarem também com ele? Sim, com certeza. Eu disse que Denúncia Mulher, ele tem um diferencial que ele garante o anonimato do denunciante. Então, não somente a mulher, como parentes, vizinhos podem fazer denúncia, porque os nossos canais de atendimento são 100% com anonimato garantido. Inclusive, a gente está mostrando ali os canais de atendimento, você tem o 2253-1177, o 0300-253-1177, além também do próprio aplicativo do Disque Denúncia. Agora eu te pergunto, até que ponto a cultura e também a arte são essenciais nesse trabalho? São fundamentais, porque é um tema muito difícil de falar, não é fácil, causa muito sofrimento para famílias, mulheres. Então, a arte, a cultura, trazem uma forma mais lúdica, mais suave para tratar do tema e trazer também a mulher para perto. A gente aqui hoje, conversando com as mulheres, se você conhece alguém nessa situação, você pode divulgar o nosso serviço, precisa de ajuda, conversa com a gente, não se cale, porque você não está sozinha. Com certeza. Agora, a gente sabe que grande parte da violência contra a mulher está dentro de casa, dentro da família. Mas muitas mulheres ainda têm medo de fazer a denúncia. Como fazer esse trabalho para que essas mulheres possam realmente denunciar, ir à polícia e dizer, ó, estão me maltratando, estão me violentando. E é dentro de casa, dentro da família. Nem sempre é fácil denunciar, porque às vezes a mulher tem uma dependência econômica, dependência emocional. São vários fatores envolvidos nisso. Então, por isso, esses trabalhos, essas ações são tão importantes, porque a gente precisa preparar essa mulher para que ela faça a denúncia, para que quando ela chegue até a autoridade, ela esteja preparada para efetuar essa denúncia, que ela possa procurar as ferramentas, porque eu disse que denúncia mulher, ele é uma das ferramentas que essas mulheres precisam para sair dessa situação de violência, porque elas podem parar abrigos, ela tem vários lugares que elas podem pedir ajuda, socorro, porque elas não estão desemparadas. E eu queria que você, por favor, reforçasse os casos de denúncia, né? O aplicativo, ali, o telefone. Isso, nós temos o 212253-1177, 0300-253-1177, que é para o interior do Estado. Temos o aplicativo, diz que é denúncia RJ, e o WhatsApp, que também é anônimo, 100% anonimizado, que é o 212253-1177. Ou seja, vários canais, várias opções, para, da forma que você precisar, a gente está disponível. Tá certo, Cíntia. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho. E vamos incentivando cada vez mais, né, que essas mulheres possam denunciar a quem pratica a violência. A gente não queria que isso acontecesse, mas, infelizmente, são casos aí que têm acontecido. Sim, com certeza. E nós estamos aí prontos para atender 24 horas. Recentemente, né, nós retomamos o atendimento 24 horas. E a gente tinha até uma perda dessas ligações, porque os casos de violência, eles acontecem, em sua maioria, nos finais de semana e na madrugada. E o diz que denúncia passou oito anos sem funcionar nesse período. Funcionava com horário ilimitado. Nós, há dois meses, retomamos esse atendimento 24 horas. E, desde então, já recebemos 300 denúncias de violência doméstica. Então, a gente agora acredita que vai ter muito mais. Com certeza. Parabéns aí, Cíntia. Agora, vamos encerrar, antes de encerrar aqui a nossa participação, vamos mostrar aqui as meninas que estão na estação Largo da Carioca, da Orquestra Nova Sinfonia. Os homens, as mulheres, os passageiros do metrô que passarem por aqui vão poder acompanhar. E as mulheres vão estar aqui no estande, aqui do metrô, podendo pegar aqui algumas lembrancinhas e, claro, vendo os canais do Disque Denúncia. Vicente, agora é com você, aí do estúdio. Obrigado, Rui. Excelente trabalho do Disque Denúncia. E tem que denunciar mesmo. A menor agressão não deve ser aceita dentro de casa. Muito obrigado aí, um bom dia para vocês. E antes de encerrar, vamos dar uma olhada no tempo em algumas cidades do Estado. Aqui na tela, Belfor Roxo está nublado, 15 graus nesse momento. Duque de Caxias também nublado, 14 graus. São José de Ubar, 18 graus nublado. E Varricai, que está com 14 graus nublado também. Bastante frio em todo o Estado. Vamos ver agora como está o tempo aqui no Rio de Janeiro. O dia amanheceu chuvoso. Nesse momento está nublado. Você vê as imagens da Baía de Guanabara. Ponte Ríniterói com bastante movimento. Nesse momento faz 15 graus. A máxima para hoje é de 19 graus. E tem alerta de ressaca válido para esta segunda, com ondas que podem chegar a 2,5 metros. Todo cuidado é pouco. Obrigado, Rodrigo Melo, pelas belas imagens de hoje. O Bom Dia Alerje termina aqui. E se você quiser enviar sugestões ou vídeos aí da sua cidade, é só acessar nosso meio tvalerje.arroba.alerje.rj.gov.br Um ótimo dia para você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho